Tem que ter água ainda ali pra lá, tá? Pelo pão, ninguém vê no carro. Ah, não cai pra eu. Ah, eu vou salvar a Nome. Ah, não, Nome, eu vou morrer. Só pra você salvar ele. Ah, mano. Não, não penora. Eu quero ressaltar aqui. Pelo menos! Respeita o bombeiro rapaz, ta maluco rapaz, seu amigo bombeiro games galerinha, ta pra Eu lá sou, respeita o bombeiro.